então é que eu vou mostrar que o joão pelego de santa catarina william de barretto e outros perguntaram como eu faço esse botão 3x3 então é o seguinte você faz o botão normal 2x2 o botão normal daí ao invés de você terminar ele aqui eu terminaria ele por cima de dois e sairia aqui na guia por cima desses dois últimos que é o fim dele que eu vou fazer eu vou entrar eu vou passar por cima de dois e vou entrar debaixo de três do x e vou sair nesta perna aqui vizinha da guia tá e vou sair acompanhando dobrando ela aí eu subo dobrando ela aqui até o fim a da minha direita igual eu fiz com o botão eu subo pelo lado direito da guia tá tá vendo aqui ó chegou aqui em cima eu acompanho ela só que o que que vai acontecer eu vou sair eu subi pelo lado acompanhando da direita e eu vou descer acompanhando a da esquerda perdão eu subi acompanhando ela pelo lado direito e eu desço acompanhando a guia pelo lado esquerdo não é mais ela ela ficou para baixo tá esse botão ele vai só pegar o meio meio e vai entupindo pra cima vai fazendo crescer então a minha guia agora é quem tá do meu lado esquerdo eu vou sair dobrando ela tá vendo que eu saio igualzinho ela aqui ó essa daqui por cima de dois eu vou dobrar ela ela passa por baixo de dois eu passo por baixo de dois vai só acompanhando só dobrando ela chegou aqui embaixo eu vou passar debaixo de quatro e vou sair acompanhando ela que tá eu vou subir de novo a direita dela ela é esta daqui ó tá subo pela direita desço pela esquerda da guia então eu pulo dois acompanhando essa pulo estes dois acompanhando esta pulo estes dois passo debaixo de quatro e saio acompanhando esta por cima de dois saia direita da direita da guia e saio direita da guia e subo acompanhando e subo acompanhando Chegou aqui em cima eu vou entrar acompanhando ela aqui e já vou cortar a primeira dupla esta dupla aqui que está feita que eu fiz a primeira dupla que eu fiz foi esta aqui em cima então eu já vou cortar aqui ó eu entro acompanhando ela e corto a dupla e a minha guia é esta agora eu estou a esquerda da guia ou a minha direita a guia estava a minha esquerda agora ela está a minha direita desço acompanhando ela desço acompanhando ela dobrando ela aqui está a minha direita aqui mesma coisa eu entro aqui ó pela primeira vez já apareceu uma dupla para eu cortar também apareceu lá em cima agora apareceu aqui embaixo que é esta daqui ó ela está escondida aqui ó aqui ó então eu vou entrar acompanhando aqui por cima de dois e já vou cortar esta dupla aqui ó debaixo de cinco a gente pode ver sempre assim eu corto uma dupla na hora de subir eu vou encontrar a mesma coisa na hora de descer mesmo trabalho subo acompanhando ela que está aqui dobrando ela não está dando para vocês verem mas isto daqui eu estou fazendo um botão no racamor botão lateral ó então tem abaixo aqui da minha mão tem um rabão dele aqui que me atrapalha para virar aqui ó mesma coisa ó estão vendo a duplinha aqui então eu vou entrar acompanhando esta daqui que eu já estava acompanhando e cortar a dupla porém agora eu já vou encontrar uma sequência de três que é a sequência do botão tá se eu passar por cima de dois e entrar eu vou deixar esta dupla livre se eu passar só por cima de dois ó tem um escondido aqui embaixo seria um dois e eu entrar junto acompanhando ela eu deixaria livre essa dupla duplada eu não posso tem que cortar ela então vou passar por cima de um dois três e entrar cortando a dupla e eu continuo seguindo ela ó ainda vai dar para eu seguir ela que ela passa debaixo de dois então não vamos esquecer que sempre que fizer descendo aqui você vai encontrar a mesma situação subindo ó aonde que eu vou sair aqui ó vou pular por cima de dois e tenho que pescar ela aqui com cuidado vou pular por cima de dois e tenho que pescar ela aqui com cuidado como que eu sei que eu saí certo eu olho aqui isso daqui vai estar acompanhando a minha guia do lado direito que é o lado de subir mesma coisa ó encontrei uma duas três e uma dupla então eu passo por baixo de três corta essa dupla então eu vou aqui em cima eu corto a dupla eu corto a dupla de novo passo e corto a dupla e eu já vou encontrar duas situações de três para pular para pular já vou mostrar cortar esta dupla e esta dupla tá então eu vou passar debaixo de um que está aqui dois três corto a dupla por cima por cima perdão de um dois três corta a dupla e debaixo de um dois três para poder cortar esta dupla aqui também e a sequência do botão é três e três mesmo então é isso daí que tem que fazer agora eu vou pegar ela aqui ó abaixo de cinco como toda vez só na primeira como eu encontrei a situação na descida eu encontro na subida um dois três uma dupla aqui eu corto ela um dois três três outra dupla aqui eu corto ela também então por cima de três e debaixo de três mas fica apertado esse daqui aqui agora a mesma coisa eu saio cortando a dupla, a mesma coisa de sempre, de toda vez só a primeira subida, a segunda subida que não corta a dupla porque não tem dupla você está fazendo as primeiras duplas, de baixo de três corta esta dupla, por cima de três corta esta dupla por cima de um, dois, três para cortar esta dupla aqui, na última volta é três, três e três porque daí você já vai fechar o botão, e agora, olha quem eu tenho que pegar aqui, está escondido e bem apertado um, dois, três, corta a dupla um, dois, três um, dois, três, corta a dupla esse botão fica bem justo por baixo de três corto a dupla chegou aqui em cima eu passo por cima de um, dois, três, igual lá embaixo venho aqui e corto a dupla mesma coisa tá, a dupla que eu cortei ali e agora três, três, três até acabar então, um, dois, três, três, quatro, 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 três cortando dupla lembra que eu estou seguindo a guia que está na minha direita na hora de descer 1, 2, 3 a dupla aqui e passo finalmente debaixo de 3 também aí tem que ajustar ele com o alicate depois pegar o assolvador eu uso o assolvador eu uso essa madeira aqui uma canela é bem macio e ajusta ele olha porque estava ruim tem esse rabão aqui espero que tenha ajudado qualquer coisa é só procurar para quem quiser ver mais trabalho meu eu tenho uma página no facebook tcm trabalhos em couro ou no instagram tulio underline cruz underline marins tá jóia? obrigado obrigado Obrigado.